Não deu nem a falta, hein? Não deu nem a falta, a gente vai se aproximando de... 31 minutos de bola rolando, ele deu o escanteio, não deu nem a falta, hein? Lá vem a Ferroviária, capricha, meu filho, bola com curva no segundo pau e o gol! 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 Da Ferroviária, quando eram jogados 31 minutos de bola, gravados desse primeiro tempo, gol olímpico, Bruno de Moura! Gol olímpico, né? A cobrança venenosa foi o Alain Mineiro, confesso que eu não vi. Alain Mineiro? O Alain Mineiro, a bola foi ali no meio da área, foi fazendo curva e enganou todo mundo, enganou o goleiro Veloso, foi morrer dentro das redes. Na verdade, Valmir, vem aí, o camisa 14, Renan já já na Ferroviária. Renan? Exatamente. Então devemos... Bom, vamos acompanhar esse exercício da Ferroviária, na vontade, na força, ficou no chão! Ele vai dar falta fora, hein? Pra mim foi pênalti, hein, Bruno? Não, deu só a lateral. Deu o pênalti. Pênalti. Penalidade máxima, aponta o senhor Demetrius Pinto aos 17. Quem deu foi o Bandeira, Bruno. Foi o Bandeira, porque foi pênalti, claro, né, Carlos? Foi dentro da área. Então, mas o juiz tava correndo pra marcar a falta. Sim, fora da área. Ele ia marcar fora de área, que o Bandeira... Vai pra bola, Veloso dá uns pulinhos, Obina bateu e fez. Gol! Da Ferroviária! De pênalti, Obina... Obina aumenta. Ferroviária, dois. Cada ano vence, zero. De pênalti também é gol, né? Bateu certinho, né, Bruno? Bateu com tranquilidade, né? Jogador, quando sabe cobrar pênalti... Fala, Lúcia, não venha trabalhar amanhã, porque eu fiquei aí na Mega Sena, viu? Só pra avisar os seis. Aí chegando o time da Ferroviária, tocou pra trás, tocou certinho pro Obina, abriu. A condição é legal, olha o cruzamento, o segundo pau, subiu de cabeça e gol! 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 Da Ferroviária! Quando eram jogados, 33 e 14, um belo cruzamento, o filho da Dona Maria fez! O terceiro da Ferroviária, Bruno de Moura, o detalhe do lance que só você viu. E novamente uma bela jogada pelo lado direito da Ferroviária, né? Trabalhou bem ali a equipe Grenat e bola na área pro Negueba, que não é tão alto, né? Mas pulou ali numa vontade, numa impulsão.